Eu poderia ter tudo no mundo, mas nada faria sentido se eu não tivesse você. Eu te amo amor, e não é aquele amor artificial, muito menos passageiro. É aquele amor que a gente leva pra vida, pois nem se quiséssemos poderíamos evitar. O amor que começa com um gesto, e se torna interminável. Que não se deixa bater por palavras maldosas, que cresce a cada dia mais independente das adversidades. O amor que sinto por você, esse amor todo que eu declaro nesta mensagem, me emociona, me fortifica, me faz feliz. E por você e pelo nosso sentimento, acabo me tornando um homem sentimentalista. E por vezes posso parecer careta, mas que é sempre verdadeiro esse amor. Quando a gente ama alguém de verdade, não amamos por um dia apenas. Não nos importamos com erros, meu bem, com obstáculos. Até pensamos que podemos desistir às vezes, mas depois percebemos que é impossível. Que não dá pra esquecer esse alguém ou mudar o sentimento, mudar o destino. Escolher uma mulher pra amar, ah, é impossível escolher, pois o coração é quem escolhe. O meu coração escolheu você. E tudo que fizemos pra contrariar esse sentimento é em vão, meu bem. Pois nosso coração e nossa mente estão ocupados. Ocupados por alguém que nunca sairá de lá. E é assim esse meu amor por você. Forte e infinito. Te amo demais, sabia? Por você aceito assim a vida como ela é, meu bem. Pra dividir a dor se ela vier. Lutar pra não deixar o amor perecer. E cada dia ser melhor com você. Eu te amo. E é em nome desse sentimento que te prometo o melhor de mim sempre. Prometo te apoiar. Estar com você sempre que preciso for. Me comprometo a sempre estar disposto a te ouvir. E evoluir. Mas disso também é feito o amor. E ele nunca nos faltará. Por você aceito assim a vida como ela é, pra dividir tudo. Todos os nossos sentimentos. Te amar é a melhor parte da minha vida. Com você a vida parece cada dia ser mais bela. Linda. Bonita. Por isso eu digo que... Se eu tivesse tudo no mundo... Se eu tivesse tudo no mundo... Olha... Tudo mesmo. Toda fortuna. Todo dinheiro. Toda glória. Nada ia... Ter valor. Se eu não tivesse você ao meu lado. Eu poderia ser o cara mais importante da face da terra. Sem você... Sem você... Nada faz sentido. Sem você... Sem você... Não há vida. Sem você não há nada. Nada que eu possa aproveitar de bom. Sabe, meu bem? Tudo que eu penso... É em você... É em você... Tudo que eu sinto... É por você... Porque você me emocionou... Me fortaleceu... E me fez... Feliz amor... Você me fez... Apaixonado... Com seus gestos de carinho... De amor... De compreensão... Com suas palavras românticas... Eu me tornei realmente... Um homem... Que... Fala de amor... Nos tempos de hoje em dia... Isso é difícil, não é? Mas não é impossível... Porque você me fez assim... Me fez acreditar... Em paixão... Em um sentimento único... Você com suas palavras doces... Amigas... Amorosas... Me encantou... Ganhou... Me ganhou por completo... Ah... Esse amor... Ele é verdadeiro... Desde o primeiro... Oi... Bom dia... Desde o primeiro... Eu te amo... Desde o primeiro olhar... Desde o nosso primeiro respirar... Juntos... Ah... O nosso amor... Esse sentimento gostoso... Ele é verdadeiro amor... Ele vai vencer... Independente de quantas barreiras... A vida nos... Nos imponha... Porque... Dizer eu amo você... Não é algo subjetivo... Não é algo subjetivo... Que sai assim da minha boca... Como... Um simples bom dia... Não... Dizer eu te amo... Ele... Essa palavrinha... Cada letra... É produzida... Aqui dentro do meu coração... É embalada... Com um sentimento... Mais puro... Único... E verdadeiro... E só então... Sai pela minha boca... Depois que sai... Do meu coração... E alcança... A sua vida... Pra te completar... Minha querida... Porque nem se eu quisesse... Voltar atrás... Eu deixaria de te amar... Como eu te amo hoje... Nem se eu quisesse... Era possível... Inventar um sentimento assim... Que transcende... As barreiras da distância... Do coração... A distância da vida... A distância de dois corpos que se querem... Dois corações... Que quer viver apenas uma história de amor... Eu te amo... Te amo... E sempre vou amar você... Com esse amor verdadeiro... Esse amor que a gente vai realmente... Carregar em nosso coração... A vida inteira... E eu não posso evitar... De sempre estar aqui... Com palavras doces... Com palavras doces... De amor e ternura... Só pra você... Que é a dona do meu coração... Da minha vida... E nessas palavras... Assim como eu comecei essa mensagem... Eu termino dizendo... Que eu poderia ter tudo no mundo... Mas nada faria sentido... Se eu não tivesse... Você... Te amo... Te amo... Eu quiser te amo... Porque eu vou te amar... Dois nunca mais se lembrar... Te amo... Esquina amigina... Então... É periodar... Eu te amo... Eu te amo... Obrigado.